Eu quero agradecer à Sociedade de Pediatria por ter respondido ao chamado das entidades. A pediatria já fez um primeiro módulo de urgências e emergências de pediatria, agora esse simpósio. Então, para dar início, eu convido aqui o doutor Luiz Ernesto Pujol, que também é pediatra e diretor do Departamento de Defesa Profissional da Associação Médica, que está aqui representando então o doutor João Carlos Baracho, presidente da Associação Médica. Convido também o doutor Mitsuru Miyake, vice-presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria e aqui nesse momento representando a doutora Darcy Boneto, que é presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. A doutora Paola nos avisou que está um pouco atrasada, que é a secretária aqui do conselho e também coordenadora da Educação Médica por parte do conselho. Mas como já estávamos nos adiantados da hora e o pessoal, em respeito ao pessoal que está em casa, então já vai dar início aos trabalhos. E realmente estava analisando o tema, é bem propício para o momento, não é isso? Porque eu não sou pediatra, sou cirurgião, mas o que eu mais vejo no meu consultório não são as crianças, mas os adultos com os problemas respiratórios. Agora, por conta desse clima, está esquisito, essa dificuldade aí do tempo seco e também logo, logo vindo aí a primavera, apesar de que as flores também já estão se adiantando e aí começa também uma fase de processos alérgicos maiores. Então, realmente, vem bem a calhar esse momento que a pediatria traz nesse processo de Educação Médica Continuada. Novamente, agradecer a participação de todos e dizer da satisfação do conselho de tê-los aqui e deixar a casa sempre aberta para o que vocês precisarem. Passar a palavra ao doutor Pujol para fazer as suas considerações. Boa noite a todos, aos presentes, ao pessoal que nos está acompanhando através da internet e agradecer a oportunidade que o Conselho Regional de Medicina propicia a todos nós, os pediatras, e com temas que são do nosso dia a dia. E eu vi aqui os palestrantes extraordinariamente escolhidos e eu acho que estamos aqui todos para aprender e discutir se eventualmente nos permitirem tempo para isso. Mas, com certeza, eu acho que a gente consegue isso. Doutor Mitsuri. Bom, boa noite a todos. Em nome da professora doutora Darcy Bonetto, gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o conselho pela iniciativa de propiciar realmente a reciclagem e atualização médica para o nosso clínico, nosso pediatra em particular, que é uma coisa importante realmente que isso seja incutido no dia a dia de todos nós profissionais para que a qualidade da assistência que a gente propicie seja sempre a melhor possível. Então, o meu desejo nesse momento é que o aprendizado seja o melhor possível e que os palestrantes, então, tenham a capacidade de embrindar, então, os ouvintes de assuntos que possam ser utilizados no dia a dia. Obrigado. Obrigado, doutor Mitsuri, doutor Pujol. Então, nós já vamos passar para a segunda fase, que seria a fase das palestras. Então, vamos desfazer a mesa. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e contamos também com o apoio nas discussões, com os índios pediatras também aqui para auxiliar nesse processo. Bom, hoje nós temos, então, três temas. O primeiro tema, que seria a asma, diagnóstico e tratamento, palestrante doutor Alexandre Fabiano Zavadinac, que é médico formado pela Universidade Federal do Paraná em 1995, pediatra e especialista em alergia e imunologia. Na sequência, os dispositivos inalatórios. Doutora Fabiola Karen Tigrinho, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em alergia e imunologia pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia e membro do Comitê de Alergia. Na sequência, o tema é RENIT, diagnóstico e tratamento. Palestrante é doutor Adriana Vidal Schmidt de Freitas Santos, mestre em pediatria pela Universidade Federal do Paraná, membro da Academia Americana de Alergia e presidente do Departamento Científico de Alergia da Sociedade Paranense de Pediatria. Então, para a primeira palestra, convido, então, o doutor Alexandro Zavadinac para nos falar, ensinar um pouco sobre asma, diagnóstico e tratamento. Uma boa noite a todos, uma boa noite a quem está em casa e é um prazer comentar com vocês alguma coisa sobre asma, que é um assunto empolgante. Eu quis começar com vocês com alguns aspectos, eu vou comentar alguns aspectos específicos do diagnóstico e tratamento. É claro que eu não tenho a pretensão de esgotar o tema, mas de trazer novas informações e alguma reflexão sobre a asma, o seu diagnóstico e seu tratamento. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês alguns aspectos da evolução, da compreensão e do tratamento da asma que nós temos nas últimas décadas. Nós saímos da década de 70 e que, basicamente, nós tínhamos a asma ou tratamento da asma como um tratamento de alívio de crises. A partir da década de 90, nós começamos a entender e a ter objetivo no controle de todos dos sintomas além das crises. E ali, nas décadas mais recentes, nós começamos a pensar numa intervenção precoce, principalmente em crianças, na progressão dessa doença. Ao longo desse processo, nós vamos entender que, no começo, a asma era compreendida como uma doença que cursava com broncoespasmo, com o espasmo da musculatura lisa. A partir da década de 90, nós podemos compreender os aspectos inflamatórios e a importância disso no tratamento da doença. E, mais recentemente, nós começamos a reconhecer as consequências, por exemplo, do remodelamento, que é o aspecto crônico, o aspecto de consequência de um processo inflamatório crônico. E, a partir do momento em que nós começamos a evoluir nesse conhecimento, nós saímos do uso, por exemplo, dos broncodilatadores de ação curta, para o uso dos corticórdios inalatórios, como as drogas anti-inflamatórias, e, mais recentemente, nós começamos a pensar em outras formas de intervir nesse mecanismo, com os antileucotrianos, por exemplo, ou com anticorpos monoclonais, o anti-GE. Então, mostrando que, da evolução da compreensão, se evoluiu o diagnóstico. Nos últimos anos, vários consensos têm sido publicados com o intuito de normatizar e tornar mais fácil ao clínico, em todo o mundo, a classificação e o diagnóstico da asma e, consequência, o seu tratamento. Esses consensos trouxeram um grande avanço no sentido de reunir grandes especialistas e dar diretrizes para que as pessoas pudessem pensar em asma. E, por consequência, diversos programas de saúde pública começaram a ser instituídos em diversos países, em virtude desses protocolos. Então, esse é o grande aspecto positivo. Se vocês tiverem que guardar uma única palavra de todos os protocolos que hoje, ou diretrizes que estão vigentes, essa palavra é controle. O objetivo hoje do tratamento do diagnóstico da asma é se obter controle dos sintomas, não somente das crises, mas também dos sintomas intercrise, que a gente vai conversar. E como nós definimos, então, a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas. E como doença inflamatória, nós podemos ter... nós vamos ter que optar por medicamentos que visem o tratamento dessa inflamação. Diversas células e mediadores são envolvidos e essa inflamação crônica está associada com uma hiperreatividade ou hiperresponsividade das vias aéreas, levando aos episódios de sibilância, dispineia, tosse e opressão torácica. Essa obstrução da via aérea é difusa, na maioria das vezes variável e frequentemente irreversível. Um aspecto importante da doença é a característica variável da asma. Por isso, a asma e o seu tratamento precisam ser readequados de tempos em tempos. Então, um paciente asmático é um paciente que tem que ser reavaliado e seu tratamento readequado. Não somente... Do ponto de vista de tratamento da asma, hoje, o tratamento da crise aguda não é mais um grande empecilho para a maioria dos colegas ou no mundo inteiro. A grande questão do ponto de vista clínico e a asma, o seu diagnóstico é eminentemente clínico, é, além de reconhecer a frequência e intensidade das crises, é também reconhecer os sintomas intercríticos. Por exemplo, a tosse noturna ou a dificuldade ou a limitação aos exercícios físicos. Isso tudo significa qualidade de vida. E hoje, asma, quando se diz controle, também se quer obter essa qualidade. Além daquela definição, nós temos outras situações clínicas em que temos que pensar no diagnóstico de asma. Além dos episódios recorrentes de sibilância, a tosse noturna recorrente, a tosse ou sibilância aos exercícios, a tosse, sibilos ou pressão torácica após a exposição a aeroalérgios nos ou poluentes, e aqueles resfriados que evoluem com sintomas de vias aéreas inferiores ou de evolução superiores a 10 dias, ou seja, de evolução atípica e arrastada. Obviamente, o diagnóstico de asma não está 100% presente nessas situações, mas tem que ser pensado, além dos sintomas clássicos da asma. Um conhecimento importante nos últimos anos é que a asma não é uma única doença. Nós temos descrito, no caso dos lactentes sibilantes, por exemplo, que nós temos vários fenótipos de apresentação da asma. Nós temos, por exemplo, os sibilantes transitórios precoces, os sibilantes não atópicos e os sibilantes atópicos. Ou seja, são fenótipos da asma que têm comportamentos e evoluções diferentes e, portanto, vão ter consequências diferentes a longo prazo. O problema, muitas vezes, é que do ponto de vista clínico, é difícil, por exemplo, numa idade, em torno dos 3 anos, saber em qual desses fenótipos o paciente está. Então, muitas vezes, o diagnóstico retrospectivo do paciente é fácil, mas o diagnóstico, no momento, de qual desse tipo de fenótipo, nem sempre, do ponto de vista clínico, é atingido. Hoje, já são descritos outros fenótipos. Esse é um estudo clássico do professor Fernando Martínez, que serve de parâmetro para muitos estudos clínicos subsequentes. Baseando-se nisso, então, do ponto de vista clínico, foram desenvolvidos alguns índices preditivos, por exemplo, de sibilância persistente e asma, e esse é do autor Castro Rodrigues, em que ele utiliza critérios maiores e critérios menores para se estabelecer o diagnóstico de sibilância persistente ou asma, por exemplo, num lactente. Existem outros critérios ou modificações desse mesmo índice, mas uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é que sintomas precoces, por exemplo, como dermatite atópica, sensibilização precoce ou história familiar de alergia, já são bastante sugestivos do diagnóstico de sibilância persistente ou asma atópica. Uma coisa interessante que nós temos que observar é que, embora nós vamos comentar um pouco sobre os aeroalérgenos e sua importância, os maiores indutores ou precipitadores de sintomas agudos de crise são ainda as infecções respiratórias virais. Se vocês observarem nesse retângulo mais largo aqui, justamente na época de férias escolares nos Estados Unidos, é que você vê o número de hospitalizações, desculpe, das férias escolares que caem às hospitalizações das crianças, por consequência também da diminuição das infecções respiratórias. Então, o principal indutor de crise de asma na infância são as infecções virais. Existe toda uma discussão até que ponto as infecções virais também são aqueles fatores de risco para a asma, que daí é uma outra discussão um pouco mais longa, que a gente não vai se deter hoje. Acho que desligou aqui. Não sei se eu apertei alguma coisa aqui. Ah, está certo, desculpe. Uma coisa importante que eu queria comentar com vocês em relação à sensibilização aos aeroalérgios é que o indivíduo, ao longo da vida, ele é exposto a diversos antígenos ou proteínas, as quais o organismo tem a capacidade de ser tolerante ou de produzir anticorpos da classe IgE. Quando esse organismo produz anticorpos da classe IgE, ele é um indivíduo atópico, ou ele é um indivíduo que tem atopia. Quando esta sensibilização e essa produção de imunoglobulina se torna clinicamente relevante, aí nós temos o indivíduo alérgico. Eu trago isso porque é uma informação importante em relação à interpretação e à valorização da sensibilização como, isoladamente, ela é pouco válida, a não ser que você tenha realmente uma repercussão, uma correspondência clínica dessa sensibilização. Porque o indivíduo, muitas vezes, ele acredita que ele tem uma sensibilização a algumas substâncias e relaciona muitos sintomas da asma, por exemplo, a alguns alérgios. A forma de documentar a história clínica e comprovar essa sensibilização é através da medida da IgE específica. Você pode fazer a determinação dessa sensibilização ou determinar essa sensibilização através de estratos alergênicos, através de testes cutâneos, em cima colocado com o estrato cutâneo, no meio com um alimento prick-to-prick, que é com o próprio alimento, dependendo da história clínica, e que você faz a leitura das pápulas para comprovar a sensibilização. Lembrando que essa sensibilização só é válida se ela tem, obviamente, a relevância clínica, ou seja, se ela tem correspondência com os sintomas do paciente. Você também pode determinar esses níveis de E específica no soro. No soro, em que você vai considerar os níveis acima de classe 3, principalmente para esse método, como positivo e indicativo de sensibilidade. Por exemplo, nos indivíduos em que tem alguma lesão cutânea ou que usam medicamentos que impedem a utilização de testes cutâneos. Mas mais importante do que isso, muitas vezes, é o indivíduo reconhecer quais são os alérgios importantes em cada região em que ele vive. Então, existem no Brasil, não em todo, claro, mas em várias cidades já existe a descrição dos alérgios relevantes. Aqui em Curitiba, eu trago, por exemplo, que os acros da poeira domiciliar, o demotofagordis tenonissinos e a bloma tropicalis são os acros mais importantes. Depois vem os epitélios de animais como cães e gatos. E ainda, por estarmos na região sul e na época da primavera, alguns polios, principalmente o azevem, que é o lóleo multiflorum e outras espécies, podem ser relevantes. E que nem sempre o paciente reconhece. Nessa foto, por exemplo, que chama atenção às flores amarelas. Na verdade, o alérgio no azevem, é o lóleo multiflorum, está mais aqui no meio. É essa gramínea que tem esse pouquinho mais alto aqui no meio. Então, muitas vezes, o paciente não sabe que esse tipo de polio, obviamente, e ele reconhece ou acredita que muitas vezes as flores coloridas ou das plantas coloridas é que são responsáveis pelo seu quadro alérgico. Nesse estudo, por exemplo, que nós realizamos alguns anos atrás, nós determinamos os níveis dos alérgios do grupo 1 de ácaros em Curitiba. E esse é outro aspecto interessante. Se vocês olharem aqui na cama, por exemplo, os pacientes, a maioria tinha níveis acima de 10 microgramas por grama. Eram todos pacientes alérgicos com asma ou rinite. Níveis acima de 10 já são indicativos de níveis de risco para crise. E níveis acima de 2 de sensibilização. Então, nós observamos nesse estudo, por exemplo, que os níveis de alérgios de ácaros em Curitiba, particularmente, são bastante elevados nos domicílios. Levando, por exemplo, os pacientes a risco de sensibilização por exposição aos alérgios. Bom, nós comentamos alguma coisa rapidamente, então, quando nós queremos obter controle. Primeiro, das medidas preventivas. Nós vamos comentar também algo sobre os medicamentos, imunoterapia e a educação em asma. Ainda nas medidas preventivas, nós temos que evitar a exposição a alérgios clinicamente relevantes. Evitar a exposição a fumaça de cigarro. Promover uma dieta equilibrada e prevenção da obesidade. E os exercícios não devem ser evitados. O objetivo do tratamento da asma é que a criança ou adulto tenha atividade física normal. E não que ele seja limitado na atividade física por conta da asma. Esse é um princípio básico. Eu trouxe só de ilustração um estudo interessante, por exemplo, em que comparou a resposta aos corticóides inalatórios em um grupo de crianças que tinham sobrepeso. Em crianças obesas ou com sobrepeso, crianças normais. E vocês veem aqui que, por exemplo, em parâmetros de função respiratória, como o VF1 e a hiperresponsabilidade bronca, os obesos ou com sobrepesos respondem menos ao corticórdia. Então, a obesidade, pegando um único aspecto que esses indivíduos provavelmente respondem mesmo, a mesma dose de medicação inalada. Fora os prejuízos que o sobrepeso e a obesidade podem acarretar em diversas situações orgânicas. O tabagismo, por exemplo, além dos diversos poluentes que o tabagismo e a exposição aguda pode causar, eu trouxe só um outro aspecto também, que há estudos que demonstram que a resposta ao corticóide inalatório, por exemplo, é menor quando se comparam indivíduos fumantes e não fumantes. Então, o mesmo aspecto que, se nós pensarmos somente em utilizar medicamentos, o indivíduo tabagista, o indivíduo com sobrepeso ou com obesidade, vai responder menos a esse medicamento. Só um pouquinho... Bom, as provas de função pulmonar. Além da característica, além da análise clínica, da história clínica, nós podemos lançar a mão das provas de função pulmonar como auxiliar no diagnóstico da ASP. Principalmente a espirometria, em que nós conseguimos a determinação objetiva do grau de obstrução das vias aéreas e ainda avaliar a reversibilidade da obstrução, através da prova bronco-dilatadora. Os testes de bronco-provocação podem ser utilizados também com fármacos, como a metacolina ou exercícios, em indivíduos que têm, obviamente, espirometria normal e ainda sintomas, por exemplo, aos exercícios físicos, como um teste funcional. A determinação dos volumes pulmonares entra, muitas vezes, como um diagnóstico diferencial, para se afastar de estúbios restritivos, por exemplo, ou a doença pulmonar obstrutiva crônica nos adultos. O pico de fluxo expiratório, o PICFLOW, é um aparelho portátil simples, que pode ser mecânico ou eletrônico, e que tem uma medida simples de medida objetiva de função pulmonar e pode ser utilizado em consultório. Ele, muitas vezes, não auxilia tanto no diagnóstico, mas ele é indicado, às vezes, no monitoramento, no segmento desses pacientes, como um parâmetro objetivo que você pode testar, consulta a consulta. Sabendo-se disso, então, quais são os objetivos do tratamento da asma? O primeiro objetivo, e o que nós todos sabemos, é prevenir as crises de asma. Mas, além disso, atingir e manter o controle dos sintomas, garantir a atividade física normal, incluindo os exercícios, manter a função respiratória mais próxima do normal possível, evitando o efeito adverso das medicações e prevenindo a mortalidade por asma. A primeira questão que é importante é que nós temos que dividir os medicamentos entre medicamentos que são considerados de alívio ou para crise, e os medicamentos de controle. Entre as medicações de alívio, nós temos, então, os bronquiladores agonistas de ação rápida ou ação curta, os corticórdios sistêmicos, os anticolinérgicos, a teofilina e os bronquilatadores agonistas orais. Entre as medicações de controle, os corticórdios inalatórios, os antileucotrienos, os beta-2 agonistas inalados de longa ação, formoterol e salmoterol, os corticórdios sistêmicos, a teofilina, as cromonas, os bronquilatadores agonistas orais de longa ação, e a anti-IgE também. Nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Mas só, já comentando que os corticórdios inalatórios são a medicação anti-inflamatória, mas é a medicação inalatória mais útil no tratamento da asma. É a medicação que tem maior resposta no tratamento. Nós vamos ver a seguir. Os dispositivos para administração de medicamentos por via inalatória vão ser tema da próxima aula, então eu não vou me estender. Mas, basicamente, nós temos que ir nos consensos, o princípio de escolha da medicação é inalatória na maioria das vezes. Por quê? Nós conseguimos menor dosagem no local onde nós queremos com menos efeitos adversos. Bom, eu vou deixar para a doutora Fabiola comentar com vocês sobre os dispositivos, mas a gente pensa sempre como tratamento de escolha, medicação inalatória. Quando você vai avaliar um paciente pela primeira vez, os consensos sugerem, de uma forma, às vezes, um pouco diferente, mas, basicamente, o seguinte. Primeiro, se obtém uma classificação da gravidade da asma, em que você vai classificar, levando algumas características clínicas de sintomas, sintomas noturnos, a necessidade de medicação de alívio, a limitação das atividades físicas, às vezes, as rebações e parâmetros objetivos, por exemplo, espirométricos ou a variação ali do pico de fluxo expiratório mais embaixo. Aí você classifica essa asma como intermitente ou como persistente. E se for persistente, entre leve, moderada ou grave. A partir da primeira classificação, então, nós vamos partir para a escolha do tratamento que nós vamos utilizar. Na asma intermitente, nós vamos utilizar aquelas medicações de alívio. Nós não vamos manter medicamentos de manutenção, porque são indivíduos que têm crises esporádicas, geralmente crises leves e que não comprometem a qualidade de vida, basicamente. Quando nós vamos, tornando os sintomas mais persistentes, nós vamos iniciar com os corticórdios inalatórios em baixa dose, como segunda opção, os antileucotrianos ou cromonas. Quando nós vamos aumentando para a asma moderada, nós vamos aumentar a dose do corticórdio inalatório ou associá-lo a um beta-2 de ação prolongada. Outra opção é o corticórdio em dose baixa ou moderada e a associação com antileucotriano ou teofilino. Conforme a gravidade aumenta, aí você vai utilizar todos esses medicamentos, às vezes em doses maiores, e pode ainda ser necessário utilizar corticórdios orais na menor dose possível, ou outros medicamentos como a anti-HGF. Só um comentário também que, do ponto de vista de classificação, embora haja variação bastante importante, a gente pode dizer que, na maioria dos serviços especializados, a maioria dos casos são leves. Então, em torno de 50% a 60% dos pacientes têm asma leve. 20% a 30% têm asma moderada. E 5% a 10% têm asma grave. Embora haja bastante variedade, nós vamos ver que a maior parte dos pacientes nós vamos utilizar, então, os medicamentos logo abaixo de manutenção. É possível se controlar um paciente assim. Bom, a partir do momento, então, que foi classificado o paciente, então ele faz uma classificação inicial, você classifica, em seguida, nas próximas avaliações, você vai utilizar os níveis de controle, e não mais, você vai utilizar a classificação. Então, você vai considerar o paciente não controlado, parcialmente controlado ou controlado. E os parâmetros vão ser os sintomas de urno, a limitação de atividades, os sintomas ou despertares noturnos e a necessidade de medicação de resgate. Embora possa variar um pouco no consenso brasileiro, no GINA ou nos outros consensos pediátricos, eles basicamente têm critérios semelhantes, que podem ser consultados. E de quanto em quanto tempo você deve reavaliar o controle da asma? Obviamente, depende da gravidade inicial do doente e a responsividade dele ao tratamento clínico. Mas se recomenda que você faça as primeiras reavaliações em 60 a 90 dias, até para que você possa readequar a medicação de acordo com o controle que você obteve. Dependendo desse nível de controle, então, você vai fazer um aumentar ou reduzir a dose, se o paciente estiver bem controlado ou não controlado. Fazendo o que a gente chama de step up ou step down, em inglês. Ou seja, aumentando o nível de medicação ou diminuindo de acordo com o controle. E aí, tem vários passos ou vários steps em que você vai adequar. Nesse quadro, por exemplo, nós vemos assim, que na etapa 2, por exemplo, nós vamos iniciar com corticóide em baixa dose. E outra opção de tratamento, por exemplo, é antileucotrieno. Conforme o controle precisa ser obtido e não é obtido nessa fase, nós vamos associar o corticóide em baixa dose com bronco dilatador de longa ação. Ou o corticóide em uma dose um pouco mais alta. Ou o corticóide em uma dose mais baixa associado ao antileucotrieno. Ou ainda associado à teofilina. Conforme os passos vão seguindo, você vai aumentando as doses de corticóide ou aumentando as associações em que você pode utilizar. Até que você chega no corticóide oral em dose baixa, como a última etapa. E na asma grave não responsível, no anticorpo monoclonal ainda. Bom, esse estudo mostra essa meta-análise que os corticóides inalados, em lactentes e pré-escolares com sibilância recorrente, eles permitem diminuição de 40% das exacerbações, melhorando os sintomas e a função pulmonar durante o tratamento com corticóides inalados. Essa é uma tabela que demonstra a equivalência de doses de corticóides inalatórias utilizadas no Brasil. Então, nós temos várias apresentações de corticóides e, obviamente, quando você vai utilizar aquelas tabelas para classificação, normalmente se utilizam os termos corticóide em dose baixa, corticóide em dose média ou corticóide inalado em dose alta. E, obviamente, esse conhecimento é importante, até porque se houver troca de medicação, você tem que saber readequar a dose de acordo com a potência do corticóide inalado. Recentemente, por exemplo, no Brasil, houve a saída de um dos produtos e muitos pacientes que estavam em segmento tiveram que se readequar. Então, a gente teve que repensar as doses para que houvesse, obviamente, o mesmo nível de controle ou que se pudesse compreender em que dose deveria ser utilizada. Esse estudo recente é bem interessante porque é assim. Se você, então, não controla só com corticóide inalatório em baixa dose, qual é a melhor opção? É aumentar a dose do corticóide inalatório que você utiliza, é associar antileucotrieno ou associar um broncodilatador de ação prolongada. Então, esse estudo tentou observar isso e vocês veem no gráfico de baixo que, na probabilidade de melhor respostas, os broncodilatadores de ação prolongada, ou LABA, eles são que, teoricamente, vão ter melhor resposta para os pacientes, seguidos do aumento da dose do corticóide ou dos antileucotrienos. Mas o mais interessante nesse estudo não foi este achado, mas foi perceber que a resposta a cada uma dessas medicações era variável paciente a paciente. Havia pacientes que respondiam tão bem a um medicamento e não tão bem a outro. Ou seja, que o tratamento da asma é individualizado. Muitas vezes, determinados medicamentos têm boa responsividade de alguns indivíduos e outros não. Então, não existe uma única resposta, ou às vezes um medicamento, que seja efetivo em 100% das vezes como uma segunda escolha ou uma terceira escolha. E que cada momento desse deve ser avaliado. Um outro aspecto que eu iria mostrar para vocês é que, num dos aspectos do tratamento escalonado, de você tentar readequar a dose, existem pacientes que necessitam um aumento por curto período da etapa de controle. São aqueles que têm uma perda temporária do controle, por uma infecção respiratória ou exposição aos alérgios. E que têm melhora de sintomas rapidamente. Então, esses pacientes, muitas vezes, podem utilizar uma das apresentações e que associa o corticórdio inalatório ao bronco dilatador de ação prolongada. Esse estudo, por exemplo, em crianças, mostrou que os pacientes que utilizavam o aumento da dose desse tipo de associação, tinham melhor controle das exacerbações que os indivíduos que usavam o corticórdio inalado isolado ou o bronco dilatador de ação curta. Obviamente, são medicamentos, essas associações, que têm que ser muito bem orientadas ao paciente. Porque ela tem um bronco dilatador de ação prolongada e não pode haver o uso indevido dessas medicações. Uma outra medicação bastante interessante que nós temos é a Antige, ou uma Lisumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado Antige. E talvez seja a medicação mais recente introduzida no Brasil para tratamento da asma. Ele já é liberado acima de 6 anos, até pouco tempo atrás era somente há 12 anos, e está indicado apenas na asma alérgica de difícil controle. As aplicações são subcutâneas a cada 2 ou 4 semanas. A dose é baseada no peso e no nível da IgE sérica basal. E na IgE total dos pacientes, maior que 30 e menor que 700. Esse estudo que eu vou mostrar para vocês em seguida, ele mostra, por exemplo, a avaliação do Omolizumab em crianças de 6 a 20 anos, 54% delas com asma grave, mostrando uma redução de 25% nas exacerbações. Alguns estudos em adultos chegando até 40% ou 50%. Obviamente, nós temos que lembrar aqui que geralmente são pacientes não controlados com qualquer outro medicamento que são preconizados pelos consensos. Então, são pacientes extremamente graves e que não respondem bem à medicação. Então, esse tipo de redução já é bastante animador. Obviamente, o que não é muito animador em relação ao Omolizumab é seu custo. Porque como anticorpo monoclonal ainda tem custo elevado e precisa ser muito bem. Os pacientes precisam ser muito bem selecionados para a utilização. Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês também é que novos medicamentos, volta e meia, podem entrar no rol desses medicamentos de uso para asma. O teotrópio, por exemplo, é um anticolinérgico utilizado para doença pulmonar obstrutiva crônica. E esse estudo de 2010 utilizou, na associação, por exemplo, quando o paciente não está controlado, em associar o teotrópio na asma não controlada. E em muitos desses parâmetros, a associação do teotrópio, do anticolinérgico, foi superior do que a associação do bronco-tratador de ação prolongada. Essa não é uma medicação ainda que está nos consensos e não deve ser utilizada ainda. Mas já tem alguns estudos mostrando que daqui a um pouco ela pode começar a aparecer. Então, só mostrando para vocês também que há medicamentos que, muitas vezes, obviamente o conhecimento vai evoluindo e que de tempos em tempos os consensos vão se atualizando de acordo com essas novas informações. Bom, passando então das medidas preventivas e alguns aspectos sobre os medicamentos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre imunoterapia. Em relação à imunoterapia, só queria deixar claro que quando eu digo imunoterapia, nós estamos conversando na administração de doses crescentes de alérgenos específicos a pacientes com sensibilidade mediada por IgE, com o objetivo de reduzir a reação inflamatória e os sintomas associados à exposição subsequente a esses alérgenos. É uma alternativa em pacientes com asma ou rinite. E as suas vantagens são que é o único tratamento imunomodulador alérgeno específico que nós temos. É eficaz a diversas meta-análises que já comprovam a sua eficácia no tratamento. Promove benefícios a longo prazo e não somente enquanto o paciente está utilizando a imunoterapia. E alguns estudos mostram que ele modifica a história natural das doenças alérgicas, prevenido o desenvolvimento de novas sensibilizações ou de novas doenças alérgicas no futuro. Um aspecto também que eu não queria deixar passar é que o aspecto de educação do paciente é um aspecto fundamental para se obter controle. Se o paciente não souber que a asma é uma doença variável, que a sua medicação tem que ser readequada periodicamente, os efeitos adversos ou previstos naquelas medicações, ele obviamente não vai aderir ao tratamento. Um outro aspecto importante é que muitos pacientes asmáticos são atendidos em pronto atendimentos. O momento de identificação desse paciente muitas vezes é no pronto atendimento. Então, esses pacientes têm que ter um plano de ação por escrito. Esse é um modelo que tem na diretriz brasileira para o manejo da asma, por exemplo. Para quais são as atitudes que ele deve tomar e algumas informações também que ele deve levar ao pronto atendimento se ele tem uma crise aguda. Porque ele vai se sentir muito mais seguro e, obviamente, quem vai atendê-lo é muito mais orientado. Além disso, é importante a gente colocar alguns aspectos também relacionados ao controle da asma. Além da aderência ao tratamento, o uso inadequado dos dispositivos, que a doutora Fabiola vai comentar, dificuldades de acesso à saúde, felizmente o Brasil tem evoluído e alguns medicamentos têm sido disponibilizados, inclusive, gratuitamente para a população. Fatores emocionais e psicossociais do paciente, a avaliação inadequada do controle pelo médico, o tratamento inadequado, a não avaliação de comorbidades e a exposição aos alérgenos, irritantes químicos, poluição, por exemplo, baixa umidade do ar que nós estamos vivendo agora, também como irritante, o tabagismo ativo ou passivo e as infecções virais do trato respiratório. Só rapidamente, para a gente pensar que, apesar de toda a evolução do conhecimento, esse estudo, por exemplo, observou durante quatro anos a aderência do tratamento com corticórdia inalada em crianças. Então, quando se perguntavam, vocês estão utilizando a medicação? Não, que bom! Você veja que a aderência era em torno de 80% ali. Quando você usava alguma medida objetiva daquilo que eles utilizavam, acontecia isso aqui. Então, ao longo do tempo, existe uma perda e, nesse estudo, por exemplo, se mostrou que apenas metade dos pacientes estavam realmente utilizando a medicação que era prevista. Isso se reproduz com adolescentes, se reproduz com adultos. Mostrando que o esforço em orientar o paciente e garantir o controle também é um esforço de educação constante de cada indivíduo que nós atendemos. Obrigado. 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 Obrigado.